...conhecimento, porque as pessoas acham que conhecimento é uma coisa chata, não é, pelo contrário, por exemplo, quando eu falo assim, gente, achar que nós somos mero acaso de átomos, né, é ridículo, é ridículo, que a gente não entende a coisa que tá aí, a gente entende um pouco... Não, tem uma frase do Benjamin Franklin, que ele fala o seguinte, achar que nós somos mero acaso é como você achar que os dicionários surgem quando há uma bomba, uma explosão numa tipografia, que as letrinhas vão e se organizam no dicionário, óbvio. Claro, alguém organizou, alguma coisa organizou. Alguém organizou, alguma inteligência superior, aquela sopinha de letras. Uma sopa primordial, como que chegamos aqui é... E é bacana que tudo, eu acho que Deus é uma fonte energética, violenta, e eu acho que o Big Bang, ele teve um orgasmo. Isso é uma fantasia. Já pensou? Eu? Mas claro, eu acho que ele teve um orgasmo. No mínimo... É lindo. No mínimo é lindo, né? Você entendeu que eu acho que a criação do universo é um orgasmo dessa energia? Um orgasmão, né? Total. Que viagem era que ele tomou pra... Até agora... Até agora a gente tá vivendo do orgasmo de Deus. Exatamente. Cara, já vi vários pastores aqui, essa foi a coisa mais legal de Deus que eu vi. Eu tô dizendo, é a minha cabeça. É a minha cabeça. É maconha isso, Gerardo? Droga, droga não! Zero, zero. Viagem mesmo? Zero, é minha viagem. Demais essa viagem, demais. Eu sempre tive essa viagem. E uma outra viagem que eu tenho... Sabe que tem... Não esquece o que você vai falar. Tá. Não, fala primeiro e depois eu não vou esquecer. Uma outra viagem que eu tenho, que todo mundo fala a coisa do apocalipse, sinal da besta e não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que o sinal da besta, porque você seria dominado passivamente. Não diz isso, apocalipse? Olha teu livro aí. Vamos colocar chip... Um sinal na testa, não procura sinal que não vai ter, tá? Mas se você pensar, é... Sabe que é 666, né? É o sinal da besta. Exatamente. E 333. Não sei. É o meio besta. É o meio besta. É um cara meio besta. Tá, 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 tá quase. Mas eu acho que o sinal da besta, disse que você teria na testa... E na front... Como é? Na palma das mãos? E na palma de uma das mãos. Seria um chip na palma da mão. Exatamente. Muito bem. Tá bom, muito bem. E que nós seríamos... Nós seríamos dominados, mas nos deixaríamos, gostaríamos. É, porque ele pareceria com o Salvador, mas na verdade é o anticristo, é. Celular. E onde... E onde reflete? Tá me explodindo a cabeça de novo. Olha só. Anticristo é o celular? Olha aqui. Somos dominados. Alguém... Palma da mão. Palma da mão. E onde reflete a luz quando você tá com ele aqui? Testa. Gente, pode ser uma viagem. Eu tô arrepiado aqui. Eu tô arrepiado. Gente, pode ser uma viagem. Meu Deus. É uma viagem muito, muito, que faz muito sentido. Você já viu o domínio que esse troço tem sobre a vida da pessoa? Cara, e a galera achando que é um chip na cabeça? Não, é isso daqui. Tá, e bota na mão. Fica de noite. E tem chip, cara. Eu uma vez tive essa... Quando eu tive essa ideia, eu peguei imediatamente um espelhinho e via que o reflexo do celular na minha mão batia na testa. É. A luz, a luminosidade. É a luz. Nossa, ali... Você acha que vai ser o meia, meia, meia? Não. Tô assustado, velho. Tô assustado, cara. Tô assustado agora. Gente, é viagem. Mas eu não me drogo. Gente, claro que é viagem. Mas eu não me drogo. Tô assustado agora.